Oi, pessoal do dia. Bom dia pra sua casa, pra sua família. Moçando mais um vídeo. Aqui está. Estamos no aeroporto. Acabamos de chegar. Chegou o dia da viagem pra Portugal. Já está tudo aqui no carrinho. Todas as mochilas, nossas duas mochilas, as outras mochilinhas da frente. E agora vamos entrar no aeroporto e conhecer um pouquinho. Já aproveitamos pra usar um carrinho aí que a gente achou disponível, dando sopa ali. Já pegamos ele. Sim. Nem sei se podia pegar, se não podia. Pode, pode, com certeza. Tá todo mundo com esses carrinhos. A gente desembarcou num ônibus mais ou menos ali, assim, ó. Por ali. E aí atravessou aqui a rua e já estamos na entrada do aeroporto ali. Desembarque C... não, é D e E. Pra onde que nós vamos, você sabe? Não sei se a gente falou que é o aeroporto de Guarulhos, que fica em São Paulo. É um dos maiores que tem nisso. Não sei se é o maior. Aqui tem dois, né, na capital. E tem mais o Viracopos, que é de Campinas, que também é bem grande. E a gente tá no terminal 2, esse daqui. São três terminais. Tem o 1, que pelo que eu entendi é mais de voo nacional. Esse daqui é meio mesclado. E tem o terminal 3, que eu acho que é o nosso, eu vou conferir, que aí é mais de voo internacional. Já tem dez anos, mais de dez anos, sei lá, que nós viemos aqui a última vez pra voar de avião, nesse mesmo avião que a gente vai voar. A única vez, na verdade. A gente vai voar pela companhia da TAP, né? Depois a gente vai mostrar pra vocês tudo como é que é. Só que hoje a gente vai dar uma volta pra conhecer, junto com vocês aí, como é o aeroporto internacional de Guarulhos. Essa parte aqui é a área do desembarque. Pessoal que chegou, tá saindo ali, desembarque nacional, né? E aí, como tem de tudo aqui, vamos aproveitar pra tentar comprar uns remédios aí. Os últimos remédios em solo nacional. Sim, tem até farmácia aqui dentro, gente. Tem de tudo. Olha, a gente já viu lanchonete pra todo lado aqui, cafeteria, restaurante. E vamos ver aqui quanto tá um remédio que eu preciso comprar. E vamos ver o preço também, né? Porque dentro de aeroporto diz que tudo é caro. Eu tô usando uma plaquinha ali, escrito hotel. Parece que a Stefania tava falando que tem um hotel aqui dentro. É aquele ali logo no final do corredor. Fast Sleep. Ó, lá embaixo, tá vendo a galera lá? Ele fica dentro do terminal do aeroporto. E aí eu fui olhar de curiosidade, falei, nossa, quanto será que custa, né, um hotel? Eu vi algo em torno de 800 reais a diária. Tá louco! 800, 900, até mais. Não sei se é isso mesmo, mas eu olhei no site lá e tava dizendo que era isso. Como diz um meme aí? Vou nada! Pai, 800 é algo? É! Aeroporto. A Stefania já tá com tudo aí nas malas, né? Pilota. Pilota de carrinho de aeroporto. Como é que tem gente aqui dentro, né? Muito. O aeroporto aqui é gigantesco. Tem locadora de carro ali. Várias? Duas até. Três. Quatro? Ali também, amor. É, nossa, um monte. Tem um monte de cafeteria, restaurante, farmácia. E muita gente empurrando carrinho. Muita gente com mala ali, ó. O pessoal com as malas ali. Muita gente vai viajar. Eu acho que muita gente que tá aqui vai viajar. Ah, todo mundo. A gente vai ter que subir de elevador por causa do carrinho, que ali tem a escada rolante. Mas é escada mesmo lá, ó. Aqui, né? É. Aí, a escadaria. Nós vamos lá pra cima, então? Acho que sim. Só que não é rampa. Então, vamos pegar o elevador que tem aqui na frente. Ó, essa moça aqui. Acho que ela é piloto, ó. Ela tá com aquele cap. Eu acho que ela é pilota. A gente já viu, pelo menos, umas duas pessoas de cap aqui. Maneiro, né? Bem legal. Olha lá, ó. A moça tá com um chapéu ali. E aquelas coisinhas no braço ali. Quando tem aquelas coisas assim... É a patente, eu acho que fala, né? Aquele símbolo... Quer umas listrinhas? Aí eu acho que é piloto ou pilota. Rapaz, será que ela que é a nova pilota do nosso avião? Será? O nosso vai demorar pra sair ainda. Agora são seis horas da tarde. Nosso voo sai vinte pra uma da manhã. Caramba! A gente chegou bem mais cedo pra poder... Toma adiantado. Pra dar um pouco pelo aeroporto, com calma, né? Pra conhecer e mostrar pra vocês. A gente vai pela TAP. Então, não sei se é aquela moça ali que vai ser a nossa pilota. Tá muito cedo, né? A gente tá no andar zero aqui. Aqui desembarque doméstico, desembarque internacional. Terminal do Terminal 2, eu acho. A gente vai pegar o primeiro andar pra poder acessar o Terminal 3, que é o nosso. E aqui deve caber os carrinhos mesmo, né? Ah, é pra isso. Com certeza. Chama o elevador aí. Fala... Ei, elevador! Como é que chama o elevador? O pessoal fala... Chama o elevador pra mim. Ei! Elevador! Ela chamou, ele atende. Aí, ó. Cabe, o moço tá saindo com o carrinho. Não vai caber. Caraca! É um... É um... É um quarto! Gigantexto! É uma kitnet, esse elevador. Olha isso! Aperta o 1 aí. O número 1. Gente, olha o tamanho desse elevador. Vocês nem noçaram aqui, ó. É pra caber bastante cabinho. 1, 2, 3. Dá pra dar 3 passos aqui dentro. Dá pra montar uma cama e dormir dentro do elevador. É. E eu morro de meio de elevador, desse aqui eu não tô com tanto medo. Ah, esse aqui tá ficando por um andarzinho só. Gente, vocês acreditam que eu tenho meio de elevador? Como é que faz? Abriu. Tem meio de elevador e vai andar de avião. Aí já viu, né? Aí complica. Olha ali que maneiro. Aquele negócio de embalar mala. Quando precisa despachar, né? Pra proteger. Aí a mala fica super segura. São várias camadas de plástico. Tipo aquele filme PVC, só que fortão. É, parece um sul-filme, né? Sul-filme não, sul-filme de carro, né? É, filme PVC mesmo. Ah, é um plástico mesmo. A Stefaninha foi ali ver de curiosidade quanto é que é. Oi, tudo bom? Só vendo de curiosidade. Quanto custa? E aí, quanto é que é? 100 reais pra embalar a mala pequena e 135 aquela maior zona. Aí fica ela protegida, né? Tem uma plaquinha dizendo que pra lá que é o Terminal 3. e tem mais restaurante pra todo lado. Tem Subway lá em cima. Tem sorveteria Fredo. É aquela da Argentina, não é? Ou é a da Itália, eu nunca sei. Eu acho que é de gelato italiano mesmo. Não, mas tem na Argentina. A gente viu lá. Tem uma Fredo, mas eu acho que essa aqui é outra Fredo. Tipo, de outra empresa. Essa é mais chique. Essa é italiana. A italiana é mais chique. A outra é argentina. As duas são boas. Muito boas. KFC ali na frente também. Starbucks. Nossa, tem 500 trilhões de restaurantes aqui. Olha o pessoal chique passando ali, ó. É, rapaz. Aqui é elegância pura, né? São Paulo, né? São Paulo era porra. Se você parar pra pensar, esse lugar aqui conecta a qualquer parte do mundo. Sim. Então pode ter gente de qualquer lugar do mundo aqui. Sim, com certeza. Olha que legal. Pra comprar flor. Pra pessoa dar um presente, ó. É, pra comprar flor, pra dar de presente. Essas máquinas são legais, né? Olha os preços aqui, ó. 59 reais, 59,90. Cada caixinha. E pro lado é de vinho. Olha só. Tem vinho de 60 reais, de 112, de 220. Ali nós vamos chegar na primeira rampa rolante. Ah, essa rampa é muito legal. É legal, né? Tomara que esteja funcionando. Ela é pra te ajudar a andar mais rápido. Tem gente que vai pelo meio, né? Ah, mas só pode quem tá sem carrinho. Ah, que triste. Vamos deixar o carrinho aqui, então. A gente atravessa. Pega outro. Ah, não. Andar ali é tão legal. Você se sente... Vou andar um pouco. Você se sente infusionado. Ah, não. Mas se eu entrar aqui, não posso voltar. Se eu entrar, você tem que ir até lá no final. Vai levando pra lá, ó. Volta correndo. Olha lá, o pessoal vai andar. Olha como é que acelera a velocidade. Aí reduz o tamanho, reduz o tempo, entendeu? É, isso é pra quem tá com pressa. E reduz a distância, né? Se você parar pra pensar, você vai andar 100 metros e a rampa vai te levar 100 metros. Então você só andou 100 metros, mas andou 200 metros. É. Embarque Terminal 3. Depois desse corredorzão gigante. Ó, tá aí uma coisa que eu não esperava ver dentro do aeroporto. Que é uma loja de depilação a laser. Olha só. As pessoas vêm fazer depilação dentro do aeroporto. Ué, a pessoa vai viajar e já vai... Como assim? Já vai depilado. Olha aí. Viu que prático? Essa é da boa, hein? Como eu preciso, né? Aí, ó. É prático, como eu falei. Ele já vai limpando e já vai passando o rodo que tem ali atrás e já vai tirando a água. Aí, como é? 120 mil uma vassourinha dessa. 120 mil. Só vai comprar minha vassoura mesmo. A moça, a gente tá indo com um cachorrinho na bolsinha. Não sei se vocês vão conseguir ver ela. E aí, conseguiu? Consegui. Incrivelmente o preço aqui dentro. Tá o mesmo preço que a gente paga fora do aeroporto. Foi, que beleza. Né? Muito bom. Aqui o preço é a mesma coisa. Eu acho que essas lanchonetes de rede também são o mesmo preço. É, é tarifada, né? É. Eu lembro que quando a gente veio aqui, a gente foi no Subway. Que era a lanchonete que tinha o mesmo preço da rua. Era a única que era tarifada lá na época. Era exatamente o mesmo preço da rua na época. Hoje deve ser também. Não deve ser mais caro, né? Ó a mala do menino. É um carrinho. Ele vai se divertindo. Eu acho que é pra lá, ó. Pra lá? Corredorzão ali. Mais um corredorzão. Embarque Terminal 3. Eu já tô mais perdido que sei lá o que. Super perdidos, né? Viu a malinha que maneira? A moça vai puxando, a mãe vai puxando e o filho vai sentado na mala. Vai se divertindo. Igual um velocípede. Ali, ó. O moço tá viajando com um labrador. Ah, lembrou da Luna. Cadê a Luna? Olha lá, ó. Se ela tivesse aqui, ia viajar com nós. É o mesmo jeitinho dela. Tá ali quietinho deitado. Vai viajar de avião daqui a pouco. A minha gostava de maçã. A minha gostava de maçã. Que lindo. Que bonito. Que mais banana. Ele é doido pela banana. Sim. A minha gostava de maçã. Manzana, né? Manzana. Manzana. Muito lindo. Acabou a banana. Muito lindo. Obrigado, viu? De nada. Vamos pegar mais um elevador pro segundo andar, que é a parte do check-in. Olha lá, segundo andar. Vamos pegar o panorâmico? É o panorâmico, né? O panorâmico. Tem que ter cuidado. 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 É verdade. Vocês viram o labradorzinho que tava ali? Ele tá lá embaixo. Fofo, né? Muito fofo. Muito fofo. Eu esqueci de chamar o elevador. Tem que chamar pra lá. É bom, né? Ô, elevador! A gente tá com as frutas que a gente trouxe. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aqui tem que orar. Será que cabe em nós ali? Acho que vou deixar o pessoal subir, né? É. Ah, eles vão descer aqui. Eles vão descer aqui. Esse é menorzinho. É, mas cabe em nós aqui. Esse cabe só um carrinho por vez. Ai, já tá até apertado. Será que eles acharam que esse era o segundo? Não, acho que deve ter gente esperando no terceiro já. Ah, tá. Gente, é muito alto. Ui! Que barulho é esse? Ninguém gosta de barulho. Não sei. Sai rápido. Corre, 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 corre. Deixou cair nada não? Não. E aqui já bate. Eu tinha umas frutas com a gente aqui, mas não pode passar com fruta, né? Não pode. Aí demos pro pessoal ali, vamos comer fruta. Pessoal da manutenção aqui. A gente trouxe bastante fruta pra ir comendo no ônibus. E aí uma parte a gente acabou não comendo. E aí, gente... Passamos de presente. Não pode fazer fronteira com fruta. Não pode. Aí agora a dúvida é a seguinte. A gente já fez o check-in online. Aqui, essa fila toda, eu acho que é pro check-in, né? Check-in esse que a gente já fez, então... Será? É, olha lá. Check-in. Esse aqui é da American Airlines. Ah, é. Porque esse é o pessoal que vai despachar a mala. Ah, tá. Entendeu? E vai despachar, tem que fazer. Tá, então vamos descobrir pra onde que a gente vai. Que a gente já vai direto, acho que pra área da imigração, né? Ah lá, self check-in? Não, não sei. Vamos descobrir. Já estamos no modo mochileiro ativado. Olha aqui. Já estamos no estilo. Estefania já tá atropelando pessoas. Atropelou a moça. Olha pra um lado e anda pro outro, olha isso. Como a gente já fez o check-in online, aí a gente pode ir direto lá pra passar na segurança. Mais uma ali. Olha a criancinha só. Vamos direto então pra segurança? Isso. Passar na migração? Imigração. Emigração. Acho que é só segurança mesmo. Né? Não sei. Imigração é no país. Lá no país. Emigração então? Pode ser. Aqui eu acho que a gente dá a saída do Brasil, né? E aí lá vai dar entrada. Quer dizer, sabe se lá você vai conseguir, né? Será que vamos conseguir? Consegue. Consegue, né? Olha lá. Embarca. Vamos embarcar. Essa plaquinha ali ó. Embarque e Departure. Como é que fala isso? Departures. Departures. É Embarque também. É Embarque. Essa plaquinha que a gente quer ver, né? Com certeza. Essa plaquinha é o que todo viajante gosta de ver, que sabe que tá chegando a hora. Daqui pra frente é proibido o carrinho de bagagem. E aqui fica todo mundo se despedindo das pessoas. Porque daqui pra lá só quem vai embarcar mesmo. Aqui agora faz um corredorzão enorme. Acabamos de passar ali na parte da... Eu acho que é a desmigração, né? Eu tô saindo do Brasil. E aí é fácil. É só botar o passaporte. Só que tinha uma fila bem longa. É. A gente ficou aqui acho que uns 20 minutos, meia hora ali, né? Pra passar a fila toda, mas só. Passamos na detector de metais e tudo. E aí ali foi só colocar o passaporte aberto num leitorzinho e tudo tranquilo. E pra cá já tem os duty free, né? As lojas que o pessoal fica ansioso pra ver, né? Pra conhecer. E eu tô ansiosa sabe pra quê? Pra quê? Pra comer. Loja de eletrônicos aqui, JBL, caixinhas de som. Ali tem fone de ouvido. Ih, rapaz, tem muita coisa. Tô me sentindo no shopping China aqui. Verdade. Né? É. Só que no shopping China é mais barato. Né? Com certeza. Olha aí, ó. Chanel, pra pessoal ficar perfumado. Sempre que fala Chanel, eu lembro do Chanel number five. É o número, né? Que que é isso? Não lembro disso não. Ah, é o nome do perfume? Ah, tá. Ali vende um negocinho pra botar no pescoço. Que eu não comprei o meu. Aliás, eu comprei o meu, né? Roubaram o meu. Aí, ó. Se apoderaram do meu. Esse? É. E pior que a linha, eu não acho que eu não vou me atrever não, né? Vou dar uma olhada ali depois, mas... Chegamos numa parte aqui onde tem todos os embarques ali, decolagens, né? O nosso é aquele ali. Lisboa, meia-noite 40, mas não liberou o portão ainda. Acho que só faltando duas horas pro voo. E atrás aqui da tela, olha o que nós estamos vendo ali, ó. Olha lá. Ah, meus amigos. Isso aqui é a sala VIP da Nômade. Vocês já viram aí que a gente mostra bastante o cartão da Nômade aqui no canal. E hoje nós vamos conhecer a sala VIP. Primeira sala VIP que a gente vai entrar na vida. Na vida. Tá muito chique. Muito chique. E tem uma escada rolante só pra sala VIP. Você tá de brincadeira. Olha aí, que coisa chique. Olha que coisa VIP. Estefaninha tá chegando VIPmente. A pessoa mais VIP que eu já vi na minha vida é você. Aí, ó. Entradinha aqui muito bonita. Aqui é legal porque é uma sala que além da gente poder ficar pra descansar um pouco, tem coisa pra comer. Vamos lá dentro pra conhecer, né? Vamos comer, com certeza. Opa. Muito obrigado, meu amigo. De nada. Obrigada. Eu vou estar aqui na recepção depois da sua chamada, tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigado, viu? Ai, que moça simpática. Já tratou a gente muito bem aqui na recepção. Já ganhamos brinde, que eu não sei nem o que que é. Vamos ver. A gente descobriu o que que é esse preenche. E vamos apoiar ali pra gente poder começar a trabalhar, né? Sim, tem mesinha, tomada. A gente vai precisar agora. Tem uma mesinha. Vou pegar alguma coisinha aqui pra comer. Ai, que bonitinho. Tem mini hamburrinho. Tem croquete de carne. Fritada com ovo. Tem até uns ragu de legumes com colhenta. Purê de batata. Vou pegar uma coxinha pra provar. Trocetinho também. Já tá arrumando o teu pratinho aí. A gente vai balanceando, né? Metade salada, metade salgadinha. Olha que bonito. Isso aqui eu nunca vi, ó. Parece cenoura. Chips. Acho que é. Do lado é beterraba, né? Olha, esse mesmo aqui, ó. Chips de batata laranja. E aqui de beterraba. Vou pegar pra provar também. Aí, ó. Eu peguei só salada, viu? Aham. Tem um hamburguinho do outro lado. Aí, que bonito. O que você pegou aí? Pão de queijo? Pãozinho de queijo. Com parmesão. Daqui dá pra ver alguns aviões. Aquele ali já tá até com o pessoal na fila. A galera já tá na fila pra embarcar. Maneiro, né? Olha lá o pessoal andando. Dá pra ver? Acho que dá, né? Galerinha no corredor já. Daqui a pouco é a gente. Tem um grandão lá atrás também. Olha quanto avião, gente. Um monte pra lá também. Qual será que é o nosso? Será que já tá aqui? Será que o nosso já tá aqui? Eu não sei. Tinha um datap ali? Eu já vi um datap que passou ali. Eu acho que ali eles vão pra se preparar, né? Tá com coragem? Sim, tá com coragem. Aqui tem coragem, rapaz. Aqui tem coragem. Meu problema é só depois que dá o último passo, assim, né? Na plataforma. Entrar, né? E quando sobe? Aí, briga. O que é isso aí que você pegou lá? A gente não podia ir embora do loja da Nomad sem provar o tal milkshake que todo mundo fala. Todo mundo fala desse negócio. Todo mundo fala que tem um milkshake aqui, que é muito bom. E aí, o que combina com milkshake? Hamburguer. 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 Prova aí, fala se é bom. Muito bom. Parece sorvete de banana. Ah, esse é de banana? Esse é de banana. Eu vou só provar um pouquinho. Sensacional. Muito bom mesmo. Tem de chocolate, frutas vermelhas e banana. Eu escolhi esse daqui. Além dos milkshakes que a moça faz ali, tem também cerveja. Pode beber aqui, ó. Aqui, acho que é champanhe, espumante, né? Tem vinho, tem chope, tem suco. Tem tanta coisa ali que não tá dando vontade de ir embora, tá, Boninha? Mas a gente tem que ir, né? Tem que ir, né? Vamos despedir aqui do lounge da Nomad. E vamos saindo pra nós correr atrás do nosso voo. Tchau, pessoal. Obrigado, valeu. Falou. Pra quem não entendeu por que a gente entrou no lounge da Nomad, é porque a Nomad é uma conta internacional em dólar, que é a conta que a gente usa. Usamos muito no Paraguai, na Argentina e agora no Portugal, meus amigos. Nós vamos usar é muito essa conta aqui, não vamos não. Muito, muito. A gente tem esse cartão físico aqui, também temos o cartão virtual, que funciona no celular por aproximação. E esse brinde aí que você tá na mão, o que que é? Ganhou? Então, vamos mostrar aqui o brinde. Tá com mais aguinhas. Esse que a gente trouxe todo. É, isso aqui é nós que se demos de brinde, nós que pegamos lá de brinde. O cantro é gratuito, então eu tomei um milkshake lá, podia ter escolhido dos três sabores, mas eu tomei um só pra não exagerar, né? Manter a dieta, né? Manter a dieta. Enquanto a Stefaninha vai pegando os presentes ali, os brindes, tem presente também pra quem abriu uma conta na Nomad usando o nosso cupom. E agora a gente tá com um cupom novo, que tá valendo só até o final desse mês, então tem que correr, que é o Lavanda 40 Internacional. Baixando o aplicativo e fazendo a sua conta usando esse cupom, você pode ganhar até 40 dólares de cashback. É 40? 40 dólares no primeiro câmbio. Lembrando que a promoção tá válida só até o final desse mês, então corre, usa o nosso cupom e aí você tem que fazer o seu câmbio em até 15 dias depois que você abrir sua conta, beleza? Vamos mostrar o que tem aqui? Ah, quero ver, quero ver. Me mostra aí mais coisa. Ó, aqui veio chocossono. Chocossono? Sabe o que que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, é um chocolatinho que dá sono mesmo. Que maneiro! Ele tem melatonina e aí você come ele uma hora antes de dormir, ele ajuda a pegar no sono. Ué, melatonina? Melatonina não é o que a gente tem na pele? Ah, é melanina. Ah, é melanina. Eu já tava pensando. Ô, sol! Entendeu? Aí veio dois chocolatinhos e veio também essa caixinha aqui que é muito legal. Também veio duas caixinhas. Que é essa tomadinha. Ela é uma tomada universal. Interessante, né? Pra onde é que você for tem uma adaptação ali. Adaptador universal. Tem um monte de tipo aqui atrás. Tem pra Europa, pra Ásia, pros Estados Unidos, tem um monte de tipo. Legal, né? Isso foi um brinde que nós ganhamos. Então, não sei se você vai ganhar no dia que você vier. Mas quando vier embarcar, já para aqui pra conhecer o Laude da Nomad. E, gente, nós comemos lá as coisas tudo, ó, na faixa. É. E aí, dependendo do nível que você tiver lá dentro do aplicativo, a partir do nível 2, já tá tendo acesso a entrar lá. Então, só olhar como é que funciona no site direitinho. Tem todas as explicações. É bem tranquilo. E é muito legal, né? Adorei. Sala VIP da nossa vida. Amém. Super aprovado. E funciona 24 horas por dia. Olha aí uma lojinha do Brasil, ó. Planeta Brasil. Só que é Brasil com Z. Brasil. Brasil. Então, é pro pessoal que tá indo embora do Brasil, comprar aqui a lembrancinha. Interessante, né? Os gringos vêm passar um tempo no Brasil. Aí, vai embora e leva uma lembrança, uma blusa. Leva uma blusa, verde e amarela, caneta. Olha quanta coisa bonita. Olha quanta coisa bonita tem aí. Muitas camisetas, camisas, azul, amarelo, verde. É as cores do Brasil. O que você tá olhando aí? Olhando, vê se tem o preço. É da Nike, ó. Chique demais. É, é oficial. Aquela ali não tem, mas essa daqui tem, ó. R$ 309,90. Um capuz. Um casaquinho. É, as coisas da Nike é puxado mesmo. Coisa original, né? Não sei. Comenta aí se tá caro, tá barato por estar no aeroporto ou se na loja é caro também. Loja da Mac, maquiagem. O moço tá chamando no microfone ali. Será que já é nóis? Então, acabou de sair o nosso portão. Vai ser o 307. 307 pra cá, ó. Então tá certo. Acabei de ver na TV ali e não faltam duas horas pra sair. A gente quer ser um dos primeiros a chegar porque eu não quero ter que despachar a mochila. É. Então a gente quer chegar bem cedinho pra garantir o nosso lugar lá na nossa mala dentro do avião. Vamos rápido. O moço falou que nem precisava, mas nós já vinhamos pra fila porque a gente não quer despachar essa mala. É, eu recebi uma mensagem mais cedo da TAP dizendo que o voo tava bem cheio. Então talvez eles tivessem que despachar a bagagem de mão. E a gente não quer. A gente quer bagagem com a gente. Eu nem comprei o cadeado, pô. É, a gente tá sem cadeado na mochila. Essa mochila é justamente porque ela pode embarcar. Então tem que ir com essa. Daqui a gente consegue ver a pista novamente, né? Mais outra parte da pista. Tem uma TAM ali. O nosso avião deve talvez ser esse daqui atrás que já tá parado ali. Ó, a fila. A Estefaninha tá ali. Tem gente que tá sentado aqui atrás, tá vendo? Tem uma galera que tá sentado. Não precisa fazer fila porque eles vão chamar daqui a um tempo. Só que assim, teoricamente quem tá na fila tem prioridade pra levar as malas. Se caso tiver limite, né? Se a gente tivesse só com a mochilinha, tava de boa. Mas com a mala... É. Pelo menos foi isso que a gente entendeu, né? É. Assim espero. Comentem aí pra gente saber. Comenta se nós estamos fazendo bobagem. Vai ficar aí esperando? Vai ficar aqui esperando. Eu vou dar uma voltinha no Dutifri que tem aqui do lado. Tem vários, né? Tem vários Dutifris aqui dentro. Nessa parte aqui tem restaurante também. Mas vamos dar uma olhadinha ali nos preços do Dutifri. Pra gente saber. Ah, isso aqui é São Paulo Dutifri. Tem bebidas aqui na frente. Nenhuma que eu conheça. Essa aqui eu já ouvi falar. Grey Goose. É tudo em dólar aqui, né? Tá 34 dólares e 80. Tem alguns bichinhos de pelúcia também. Umas roupas da Calvin Klein. Essa aqui tá 55 dólares. Hum, tem milka. Um barrão de milka aqui de 270 gramas. Tá 5 dólares e 63. Tem uns chinelinhos também da Havaianas. Essa aqui tá 15 dólares e 20. Essa aqui tá 17 dólares. Essa daqui tá 17 dólares também. 23 dólares. Diz aí nos comentários o que vocês estão achando dos preços. Se tá mais caro do que na sua cidade é o mais barato aqui no Dutifri. E tem alguns produtos também que a gente não costuma ver no Brasil, né? Tipo esse Oreo Mini aqui. Tá 10 dólares e 50. Pacote 270 gramas. Eu nunca vi. Tem alguns cremes também. Perfumes. Perfumes. Da Victoria Secret. Esse aqui, Amber Romance. Tá 19 dólares. Alguns perfumes também. 29,95. Pelo que eu entendi, qualquer um aqui da prateleira, né? Acho que estão todos esse mesmo preço. Ah, que legal. Aquele robozinho que aspira a casa da Xiaomi. 299. Esse daqui. Esse é muito bonitinho, né? E umas caixinhas da JBL também. Flip 6. Tá 134,90. E a Charge 5, que é essa aqui. É, essa aqui, maiorzinha. Tá 199 dólares. 199 dólares. 199,90. Bem de frente de onde a gente tá esperando o gol, tem uma casa balduco. Quer um panetone? Panetone? Ali, ó. Ah, bonita. Bem de frente, vai ficar olhando pra gente. Tô distraidão aqui olhando, é muito ventioso, né? É. Cheio de coisa. Olha a altura desse telhado. Tem um negócio que a gente não entende, um escândalo ali, deve ser ar-condicionado. Deve ser. Tô distraidão. Tô distraidão. Com atenção, passageiros. Catar, o QR. 774. Catar, não. Não é nós. Catar, não é nós. Catar. Estamos agora andando, pessoal. Vamos entrar no avião. Tá afirado. Tá afirado. Tá afirado. Tá afirado. Olha lá, pessoal. Lá fora, olha só. Um avião, mas nem aquele que nós vamos, não. A partir de agora já estamos oficialmente no alto, voando. É o corredorzinho que entra no avião. Olha lá embaixo. Lá embaixo. Nós estamos num corredor aqui na plataforma. Que lá na frente tá o avião. Nós estamos num negócio igual aquele ali, ó. Tem roda. Aí ele anda pra um lado e pro outro e conecta no avião. E aí, tá com coragem? Tô com coragem. Você tá? Tranquilo, tô tranquilo. Pessoal, já vamos entrar no avião. Já tá ali. Estamos entrando dentro do avião. Vamos saber. Onde que é o nosso? Onde que é o nosso? É esse já? Esse aqui. Ih, eu achei que era lá embaixo. Não, a gente tá bem vazado. Onde que é o nosso? Onde que é o nosso? É. K e H. Não, 13. Esse aí. Onde que é o nosso? Onde que é o nosso? É. K e H. Não, 13. Esse aí. 13? A gente tá dando as informações aqui que vai decolar. A gente tá bem do ladinho do motor, né? É. Agora já tá preparado pra decolar e a gente pega pra pista. E aí fica tudo escuro, né? Tá em cima da asa. Então dizem que aqui tem menos turbulência, né? E menos barulho também. Tá começando a descolagem. Tocou um apito aqui e falou que vai fazer a descolagem. Descolagem e depois é a aterragem. Aterragem. E aí vai. E aí vai. Ah, a luzinha branca. Ah, a luzinha branca. É o final do lugar que ela leva aqui. Uh, acelerou. Uh, letra. Tem uma rampa aqui Eu não sabia Saiu do chão Agora que é Agora que desacelera Agora quando se desacelera Meu amigo Tem uma tonteira Aí entrou no mundo Agora a refeição chegou pra gente É um macarrão Olha onde é que a gente está passando Já passamos de Belo Horizonte Belo Horizonte está aqui A gente está em Minas Gerais Minas Gerais? Pra frente de Belo Horizonte um pão Então tem que pedir um pão de queijo Mais ou menos em Diamantina Essa aqui Nossa, é só um pãozinho É português não, é português Aqui a gente está vendo a tela do cockpit lá do piloto Já está descendo Olha como é que o número vai mudando aqui A gente estava a mais de 11.500 metros Muito alto, né? Agora vamos baixar pra zero Ah, mandou apertar os cintos Aí deu um aviso pra colocar os cintos E celular também tem que ficar no modo avião E aqui do lado por enquanto é só água E umas nuvenzinhas lá embaixo Aqui a gente tem uns controles, ó Vou colocar pra seguir o avião Então, a gente já está perto lá Lisboa está ali Já está bem pertinho E aí a gente consegue ver algumas coisas assim, ó Tipo, lado direito a janela Lado esquerdo do avião E aqui A janela do cockpit Que é o que o piloto está vendo lá Olha como é que vai descendo As altitudes aqui, ó Terra vista Ali na frente Ali na frente A gente já está vendo Portugal Não sei se é Lisboa Mas a gente já está a menos de 10 minutos de pousar Já estamos super pertinho Já dá pra ver até a praia Olha lá A faixinha de areia de praia Lá embaixo Lá longe Está descendo, está descendo Está descendo Já dá pra ver as casas bem de pertinho As casinhas lá embaixo Que legal, gente Olha quanto condomínio Um telhadinho laranja Olha lá Lá pode ir ao interior lá embaixo Será que a Lá pode ir ao interior? Não Olha aqui A gente vai pousar A vista é pior Perfeita a pouso né Suave, tranquilo, aliviado. Tinha uma tomadinha, tinha tomadinha aqui, eu achei que tinha só USB, mas tinha tomada aqui debaixo, nem vi. Já tá arrumando as coisas? Já, já estamos pegando as mochilas aqui. Olha como é que fica o avião, gente, vazinho, tava lotado, tava lotado. Gente, o voo foi super tranquilo. Muito bom. Muito tranquilo, passou medo já? É, não tem medo não, pai. Não tem medo não, a gente tem coragem. Gente, ó, vou contar um negócio. Tem coragem. No início do voo, ele seguiu o vídeo, gente. Fiz oração, despedi. Tô com medo, gente. Deixar essa mala aqui, aqui tem coragem, rapaz. Ô, medo bobo. Vamos sair? Não teve nem turbulência. Demos sorte aí, o voo foi ótimo. Nem deu turbulência, tremou muito pouquinho. Pegamos tudo, né? Já conferiu aí, tudo belezinha? Tudo certinho, então vamos lá, acho que eu não fui coibado, nada aqui debaixo. Vamos. Agora já estamos de novo aqui na rampa, o avião que a gente veio. Grandão, bonitão. É um A330 Neo, acho que é isso, né? É, é isso mesmo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. E agora você me diz uma coisa, como é que pode essa pessoa que tem medo de elevador panorâmico? Eu? É, é você. Eu? Eu não tenho medo de elevador panorâmico, ela tem. Não, não é que eu tenho medo, é que eu fico tonta. Mas eu tenho tonteira no avião também. Quando o avião tá subindo, começa a girar tudo. É louco, né? Fica tudo girando por volta. Eu fico tonta, aí me dá agonia. Ali ó, nosso avião foi aquele dia, tá lá embaixo. Esse foi o nosso avião, acabou de pousar ali, agora vai descarregar as bagagens, né? É grande pra caramba, gente. É enorme o avião e nem é dos maiores. Tem aqueles de quatro motores, né? Esse aqui é de dois motores só. É, esse aqui são duas fileiras em cada ponta e mais quatro assentos, no caso. Oito assentos por fileira. Engraçado que por fora parece muito menor, né? É verdade. Por dentro é muita gente, deve ser acho que umas 400 pessoas que cabem nesse avião. Agora a gente vai fazer a imigração aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Aí, estamos agora sim oficialmente em Lisboa. Passamos a imigração, depois eu conto pra vocês como é que foi. Mas deu certo. O carrinho da mota fazendo barulho aqui. Vamos chegar no canto ali que a gente conversa mais. Mas tamo, tamo em Portugal já. Agora sim estamos em solo português. Agora sim. Devidamente autorizados. Sim, com carimbo, tudo certinho Gente, quase que o moço não autorizou nós Ele ficou fazendo um monte de perguntas Difícil É, e era difícil de entender Por causa do vidro que tinha na frente A gente não conseguia entender direito Mas ele ficou fazendo umas pegadinhas, perguntando Perguntou, você trouxe droga? Eu falei, claro que não, moço Perguntou se eu gostava de Breaking Bad Eu falei que morava na Casa Rodante Ele falou, ah, igual do Breaking Bad, então você trouxe droga Eu falei, não, não, tá doido Aí, já tô vendo o primeiro motorhome aqui Em Portugal, ó lá É uma vozinha, viu? Quem disse que não tem? Super fofa Quem disse que não tem motorhome em Portugal? Eu lembro que quando a gente veio a primeira vez Aí a gente viu um monte de smart Na rua e achava a coisa mais fofa Ah, aquele carrinho, né, pequeno? Aquele carrinho pequenininho Aí depois, o que a gente mais via na rua era smart É verdade Aquele carrinho da Mercedes, se não me engano, né? É, é muito lindo Aqui tem muito Gente, estamos em Portugal, então Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado E agora vamos ver O que é que Portugal reserva pra gente aí Vamos fazer um tour aqui pra esse país Pra depois, em breve, a gente voltar lá pro nosso Brasil Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Em outro país, em outro continente Em outro avião, né? Em outro ar Pela primeira vez nesse canal, em outro continente Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua presença, pela sua audiência E um beijo no coração Até o próximo episódio, pessoal Boa noite Boa noite, tchau Bye 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 Bye